Fala galera, aqui quem fala é Afonso Alcântara, especialista em Marketing Digital e nesse vídeo aqui hoje a gente vem falar sobre o gerenciador de negócios do Business Facebook quais são as opções que tem, o que é que você pode fazer por lá qual é realmente a funcionalidade do gerenciador de negócio do Facebook ADS, tá? muita gente tem dúvidas sobre isso e se você já anuncia no Facebook Business eu não tenho dúvida que você já passou por essa página e fica se perguntando qual a melhor forma de anunciar, o que é o gerenciador de negócio, o que é a conta pessoal então fica comigo nesse vídeo, então assiste esse vídeo se você tem essas dúvidas e já anuncia no Facebook ADS e quer saber o que é o gerenciador de negócio beleza? Então, saca só! para muita gente, o gerenciador de negócio do Facebook Business é uma grande dúvida qual é realmente a função dele, tá? se você quer gerenciar de forma profissional a sua conta do Facebook ADS o gerenciador de negócios é essencial em principal, se você precisa trabalhar em equipe várias pessoas anunciando, vários anúncios vários tipos de conta de anúncio rodando o gerenciador de negócios vai entrar como se fosse aí uma plataforma, uma dashboard de gerenciamento disso tudo agora, se você vai anunciar apenas para você mesmo não vejo muito cabimento não de utilizar o gerenciador de negócio gerenciador de negócio já diz, negócio, um mundo, uma coisa mais globalizada adicionar usuário, permissão, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro então, um negócio em si, quando você trabalha em equipe quer gerenciar mais de uma conta de anúncio aí entra o gerenciador de negócio agora, se você quer gerenciar só para você mesmo crie uma conta pessoal de anúncio se você tem dúvida de como criar uma conta pessoal de anúncio acesse aqui, ou desse lado aqui o nosso card falando sobre como criar uma conta de anúncio do Incrível Zero do Facebook Business esse aqui é gerenciador de negócio beleza? vamos lá, agora direto para a nossa tela para a gente explorar essas opções aqui junto e entender que de fato é essa plataforma então galera, já estou aqui com o meu gerenciador de negócios e estou em configurações de negócios só clicando aqui, nessa engrenagem no canto superior direito vou aumentar mais aqui a fonte para ficar mais legível para vocês e nessa conta de gerenciador de negócio eu tenho mais de uma conta de anúncio isso mesmo, ela me permite colocar mais de uma conta e também mais de uma pessoa para gerenciar essas contas de anúncio isso vai depender do que você quer fazer o importante é que você tenha essa convicção que é dessa forma que funciona primeiramente, a gente tem a nossa aba aqui em cima de gerenciador de usuários onde você pode adicionar mais pessoas para gerenciar este negócio este negócio pode ser envolver mais de uma conta de anúncio então você pode dar um acesso aqui para a pessoa de funcionário um acesso de full administrador aqui você coloca simplesmente o e-mail de usuário dessa pessoa do facebook e manda o convite para ele ok? vamos fazer aqui um teste só para você ter noção de como é que funciona tudo isso vou fazer só um teste aqui só para vocês terem noção olha, isso aqui é importante verifique se a pessoa já não foi convidada pode ser que essa conta já tenha sido vamos botar aqui outra vamos ver se vai passar ok, avançar e aí eu vou dar permissões a fanpages a contas de anúncio catálogos e aplicativos como eu não tenho nenhum não está aparecendo nenhum aqui tem as contas de anúncio eu posso dar permissão para acessar aqui essa conta botar todas essas opções aqui gerenciar campanhas, desempenho gerenciar modelo central de criativos gerenciar contas de anúncio você é que vai decidir certo? e quais fanpages essa pessoa também vai poder ter acesso publicar conteúdo moderar mensagens criar anúncios ver desempenho na página gerenciar vagas galera, em resumo o gerenciador de negócio ele tem essa principal função de dar aí a possibilidade de você adicionar usuários e eles poderem ter poderes dentro de uma conta de anúncio poderes dentro de uma fanpage dá para fazer isso separado do gerenciador de negócio? dá também indo diretamente na fanpage adicionando usuário indo direto na conta de anúncio pessoal adicionando usuário mas o gerenciador de negócio o intuito dele é facilitar esse processo aqui a gente tem parceiros que também você pode adicionar na sua conta de anúncio na conta de negócio parceiro com quem quer compartilhar ativos dê a eles a permissão para trabalhar nos seus ativos para que eles possam ajudar você a gerenciar suas páginas ou anúncios isso pode ser uma agência um exemplo ou um cara que esteja fazendo um trabalho de marketing digital para você parceiro a quem solicitar ativos adicione um novo parceiro e solicite ativos nos quais trabalhar em nome dele então você pode adicionar um aqui também e aqui em contas a gente tem vários tipos de contas contas que podem ser fanpages que seriam páginas eu posso adicionar uma nova página aqui do meu usuário eu posso adicionar novas contas de anúncios certo? vale ressaltar que não é toda conta de gerenciador de negócio que você pode sair adicionando várias contas de anúncio você pode além de adicionar uma conta existente certo? em aqui ó adicionar uma conta de anúncios que seja existente você pode solicitar o acesso de uma conta de anúncio ou você pode criar uma nova conta de anúncio ou seja em um gerenciador de negócio eu posso criar uma nova conta de anúncio beleza? isso facilita muito para você não ter que fazer aquele processo de criar o perfil adicionar a fanpage com o administrador depois criar a conta de anúncio fazer todo aquele processo que é uma dor de cabeça enorme então em uma conta só de gerenciador de negócio eu posso ter várias contas de anúncio beleza? aqui eu tenho grupos de ativos que você pode criar também beleza? aplicativos se você tiver aplicativos do facebook contas do instagram você pode também ter aqui adicionados ao gerenciador de negócio e linha de negócios galera todas as informações que você está vendo aqui é só ler mais aqui embaixo eu tenho fonte de dados catálogos posso adicionar fonte de dados de catálogos isso é muito importante para que você trabalhe com vários produtos pixels isso também se você tem dificuldade em gerenciar pixels galera eu criei uma live de uma hora falando só sobre pixel aqui no gerenciador de negócio você pode ter vários ilhares de pixels e ir implementando isso de acordo com o objetivo da conta de anúncio aqui em fonte de dados conjuntos de eventos offline conversões personalizadas grupos de origem de eventos públicos compartilhados pastas de criativos da empresa aí vem lá segurança da marca você pode fazer confirmações de domínio você pode ter listas de bloqueio aqui em registro você pode ter páginas de notícias integrações você pode fazer lead access que seria fazer integrações com sistemas de CRM para poder fazer com que essa conta de negócio envia a lead direto para o seu CRM seja ele HubSpot ou qualquer outro sistema de CRM isso é bem interessante tem também gerenciamento de pagamentos você pode colocar pagamentos destinados a certas contas de anúncio por aqui também ou seja não é só um cartão de crédito que vai para todas as contas de anúncio você pode botar cada cartão de crédito para cada conta de anúncio isso é uma mão na roda centro de segurança que você pode fazer uma série de verificações de dupla confirmação de dois fatores você pode fazer isso daqui também na sua conta de gerenciador de negócio para facilitar na verdade não facilitar o acesso a sua conta aqui a gente tem as solicitações que vão ser enviadas recebidas os convites todas as notificações das contas de anúncio vai chegar por aqui e você pode configurar exatamente aqui se você quer receber por e-mail tudo pode ser configurado aqui as notificações informações da empresa também você vai conferir aqui beleza então fica ligado aqui tem embaixo o guia de configuração o passo a passo galera está tudo aqui certo então em resumo o facebook criou o gerenciador de negócio para que você pudesse ter aí vamos dizer uma espécie de mcc minha central de contas de anúncio para que você não precisasse ficar abrindo várias contas ao mesmo tempo e aquela coisa sair do controle então se você trabalha com marketing digital quer gerenciar mais de uma conta de anúncio ou mesmo quer adicionar novas pessoas para te ajudar nesse processo de gerenciamento de contas de anúncios sem dúvida você vai precisar aí criar uma conta de negócio no facebook business beleza galera esse é o vídeo de hoje aqui no canal está recheado de conteúdo sobre marketing digital então não esquece de conferir tudo isso e se você nunca criou uma conta de anúncio no facebook acesse lá o nosso card aqui em cima e aí você vai poder fazer processo passo a passo vamos dizer que esse vídeo aqui seja de nível número 2 para quem quer gerenciar mais de uma conta de anúncio sem ser uma conta pessoal de anúncio tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri